A Caixa para Descarte dos Medicamentos está disponível em todos os núcleos da Estratégia da Saúde da Família. A gente colocou nas unidades básicas para que as próprias pessoas que venham à consulta com o médico, que venham fazer a sua visita ao serviço de saúde, já traga esse medicamento. Mas nada impede de que elas também entreguem isso aos agentes comunitários para que elas entregam nas unidades básicas. A Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, adotou esse sistema, implantamos isso nas unidades básicas e a gente espera que a comunidade toda participe disso, trazendo o seu medicamento, para que a gente possa fazer um encaminhamento desse medicamento para os locais devidos. A ideia do projeto partiu da farmacêutica Talita Fernandes, depois de observar que os pacientes que ela visitava depositavam os remédios vencidos em locais inapropriados. Os pacientes, nas caixinhas deles de medicamento normal, tinha medicamento que eles tomavam, medicamento vencido e medicamento que estava dentro do prazo de validade, mas que não tomavam mais. Além de causar uma confusão na hora de tomar esse medicamento, eu questionava o que eles faziam para jogar fora esses medicamentos. E alguns me diziam que eu era no lixo, ou na pia da cozinha, ou no vaso sanitário. Lisier conta que despejava os remédios vencidos no lixo convencional, mas que agora, com esta campanha, vai passar a dar o destino correto para os medicamentos. Eu jogo no lixo. Eu acho importante porque daí não polui o meio ambiente, né? Então vai começar a jogar os remédios de forma diferente agora, né? Agora sim. Muitas pessoas descartam os medicamentos de forma incorreta por falta de informação. Mas o que muita gente não sabe é que esta atitude pode poluir o meio ambiente. Causa a poluição do meio ambiente, pode dar as águas. As águas, tem muita gente que não sabe, quando ela é tratada, quando esses medicamentos são jogados dentro do vaso sanitário ou na pia, mesmo quando a água é tratada, os resíduos químicos do medicamento, ele não consegue sair 100%, causando então a poluição de tudo, né? Às vezes as pessoas tomam água, utilizam água, sem saber que ali tem os resíduos dos medicamentos que elas jogaram fora.